Natal é momento de estar em família com os amigos e cultivar tradições. No município de Santa Cruz do Sul, uma comunidade mantém algumas tradições como a decoração das casas e a montagem de presépios. E é de uma família da linha Araçá que vem uma receita especial para o Natal que reúne história, parceria e muito carinho no seu preparo. E hoje a receita de Natal é especial. Nós estamos aqui na casa da dona Liane, que ela ganhou um concurso, né, dona Liane? Mas quem vai falar um pouquinho para a gente desse trabalho com as senhoras, com essa comunidade, é o Reinaldo, extensionista da Emater aqui de Santa Cruz. Reinaldo, como é que é esse trabalho? Bom, Raquel, nós estamos aqui em Araçá na casa da dona Liane. Ela participou do encontro de famílias da Emater em maio deste ano, na qual nós fizemos uma parceria com a chefe Katia Leal do Senac. E aí a gente fez um trabalho com farinha de arroz. Nós levamos um desafio para os nossos grupos que participaram dessa atividade, onde eles tinham que elaborar um prato à base de farinha de arroz. E a Liane se sagrou vencedora desse concurso, né? A Katia nos assessorou, nos ajudou dentro dessa parceria que a gente tem com eles. Que nós tivemos nesse dia mais de 14 pratos concorrendo nesse concurso, né? Foi muito legal e o grupo delas conseguiu levar um pouquinho dessa questão de família, do que eles têm em casa e sem dizer que é um prato muito saudável. Poxa, quem tem intolerância ao glúten, né? Pode estar trocando a farinha de trigo pela farinha de arroz e vai ter uma linda torta para estar saboreando neste Natal. Foi muito bacana poder participar deste momento do encontro das famílias, né? E participar como jurada deste concurso, aonde deu o prêmio, né? De primeiro lugar aqui a torta que a dona Liane executou. Então, como uma parceria entre Mater e Senac Santa Cruz do Sul, a gente trouxe a premiação da gravação de um vídeo para o caderno Gastronomia com a Gazeta, onde vai estar sendo vinculados nas redes sociais e também como capa no jornal do caderno Gastronomia. Como é que foi para a senhora participar deste concurso e ser o primeiro lugar? Olha, o grupo de mulheres me escolheu para fazer o prato, daí eu aceitei e fiz a torta, a receita, né? Fiz a receita. E o Natal é uma data especial para a família de dona Liane, tanto que ela capricha na decoração e monta um lindo presépio. Eu gosto por causa que a minha avó gostava muito e eu peguei muito dessas coisas ali da avó, fazer presépio, essas coisas. Isso é uma coisa que eu peguei da minha avó. Isso é tradição de família, então? Sim, com certeza. É de família, sim. Vamos à nossa receita? Liane, o que vai nesse preparo? Quais os ingredientes que a gente está usando aqui? Quatro ovos. Vamos usar eles inteiros, Liane? Sim, quatro ovos inteiros. E olha só, pessoal, a dica da Liane, a gente estava conversando antes, e o cuidado deve ser realmente importante aqui no quebrar dos ovos, um de cada vez, assim como a gente também ensina no SENAC, nos cursos de gastronomia. Olha só, a dona Liane faz na casa dela também. É importante isso, né, Liane? Quatro ovos inteiros. E dica, ovos não podem estar gelados, tem que estar em temperatura ambiente para que vocês possam bater. É uma técnica de volume, é o que dá estrutura no preparo, é o bater dos ovos. Agora, Liane, o que a gente faz? Vai para a batedeira ou a gente vai acrescentar outro ingrediente? Açúcar. Açúcar, meia xícara de açúcar. E agora, então, batedeira, nós vamos dar volume a este preparo de massa que tem como técnica da espuma. Pessoal, então, no nosso preparo, como a gente está trabalhando aqui para uma massa, para uma torta com farinha de arroz, né, Liane? É, farinha de arroz. Qual o próximo passo agora? O azeite. Bate novamente, Liane? Vamos deixar aqui. E eu posso fazer, se eu não tenho batedeira, eu posso fazer na mão este preparo? Pode fazer no liquidificador também. Opa! Então, mais uma dica da Liane. O liquidificador, ele pode ser utilizado para este preparo. A gente já colocou o chocolate em pó e agora a gente vai para o ingrediente que era o elemento chave do concurso, né, Liane? Farinha de arroz. Corretamente, que bacana. Então, nós vamos usar aqui quanto de farinha de arroz, Liane? Meia xícara. Meia xícara de farinha de arroz. Isso aí. E depois da farinha de arroz, qual o próximo ingrediente que a gente coloca? O fermento químico. O fermento químico. Então, vamos agora a nossa farinha de arroz com o fermento, pessoal. Esse, olha só, dica da Liane, a gente incorpora bem os dois ingredientes e aí, então, nós vamos novamente para a batedeira para dar a consistência da nossa massa. Estamos chegando na etapa, quase o final da massa, né, Liane? Sim, vai no finalzinho. Agora a massa está pronta, não pode bater muito e agora ela vai para a forma e daí vai para o forninho para assar. Bem rapidinho, produto pronto. Agora nós vamos colocar na forma, forno pré-aquecido. Quanto tempo, em média, vai levar para assar a nossa massa, Liane? Eu deixo mais ou menos no forno, eu espeto um palitinho. Quando sair limpo, daí está pronta. Ok. Deu cheirinho de bolo, aquele gostinho de Natal aí na sua casa, quer dizer que está tudo ok, pessoal. Olha só aqui, nossa massa já está prontinha, massa de farinha de arroz. Cada receita que você vai estar vendo no vídeo, ela rende uma massa, uma camada. Então, nós vamos utilizar quatro camadas de massa de farinha de arroz. E o recheio é uma dica que a gente vai estar colocando para vocês. Porém, você pode usar o recheio que você bem preferir para deixar a sua ceia de Natal ainda mais gostosa. E a Liane tem aqui para a gente um truquezinho que ela gosta de usar bastante, que é como umidificar mais a massa dela. E o que que tu traz aqui para umedecer a tua massa, Liane? Um pouco de leite condensado e um pouco de água para umedecer bem o nosso bolo, para ficar bem macio. Vamos lá então, Liane. Olha só, massa bem úmida e dica, você que gosta de fazer o seu próprio leite condensado, isso é possível e vale muito a pena. Fica a dica para você aí. Camada umedecida, vamos agora ao recheio. E esse é um recheio de chocolate. Opa, opa, está delícia, né Liane? É um leite condensado e um creme de leite e chocolate em pó e uma colher de manteiga sem sal. E cozinhar que nem brigadeiro. Agora o momento. O momento é o do confeitar a torta. A Liane gosta muito de fazer essa parte da decoração com qual a cobertura, Liane? Conta para a gente o que que tu está usando aqui. É um merengue que vai açúcar e um pouquinho de limão para dar um gostinho melhor e bater e usar. Excelente, olha só, então a cobertura vai ser aquele merengue, aquela merengada gostosa para deixar o nosso bolo com aquela carinha de neve, porque parece um bolo coberto de neve. Essa é a dica da Liane na parte da decoração. E está pronta a torta rei feita pela dona Liane, né? Aqui junto com a ajuda da Kátia. Gente, meninas, vamos cortar a torta? Isso. Essa torta deliciosa que a Liane fez, né? Juntos nós estávamos eu e a Kátia lá no Encontro de Famílias, onde foi o concurso que deu todo esse a fazer, essa torta deliciosa, junto com outros pratos. Obrigado, Liane, pela recepção, pelo momento que estamos hoje aqui passando. E fica a dica aí para os nossos telespectadores. E fica a dica aí para os nossos telespectadores.